Bora lá falar sobre essa festa da fazenda, já digo que a festa foi boa, mas toda movimentação que teve de ruim, mais de ruim do que de bom, estava ao redor do paiol. E é claro que vindo do paiol não vai vir coisa boa, né? E aí, vamos começar aí pelo fato do Black ter colocado um preservativo em cima da cama do Lucas e da Jaque. A Jaque não gostou, e aí a Jaque chorou, tretou e falou que não dá esse tipo de confiança pra ele, que não aceita isso. E ele chegou a falar pro Lucas, que é pro Lucas ter cuidado com o golpe da barriga e tal. E aí a Jaque ficou possessa com isso, tá? O André, claro, foi a paz igual, falou com ela, falou, não dá atenção pra isso não, deixa isso pra lá, ele quer isso mesmo. Ele quer ver você chorando. E aí, por já falando em Black, Black que só sabe falar mal dos outros, que eu nunca vi uma pessoa pra gostar tanto de falar mal dos outros. Ele falou que o que o Lucas e a Jaque estavam fazendo era VT. Só VT, uma forçação de barra, porque ele nunca viu ninguém que não bebe ficar nessa vibe. Aí o WL falou, mas eu não bebo. Ele falou assim, mas você é diversão. E eles forçação. Então, assim, pro Black você não pode dançar, não pode se divertir sem bebida, porque é forçação. E já colocando lá no paiol, vamos um pouquinho mais lá no paiol, que o Shai pediu desculpas pra Kali por ele ser verdadeiro. Ele pede desculpa aí pela sinceridade dele, que ele falou que ele ofendeu a Kali aí, mas foi só pro bem de todos, porque ele queria ser sincero, porque ele é sincero com ela. Ele pediu desculpa aí pela sinceridade dele. A Kali disse que não acreditou no carro de som e que por isso ela optou por ficar no paiol, né? Ela não acreditou mesmo. E pra não ficar só no paiol, vamos falar de Márcia Fook, que tava conversando com o André, mas envolvendo o paiol. Diz que não suporta mais a Salícia, porque essa Salícia é uma falsa, mentirosa, um leve trás, que ela não sabe nem onde ela tá dentro do jogo. E aí eu fiquei pensando, falei, Márcia, tu está falando de Alícia ou de você mesmo, mas enfim, o povo tá num rancinho bom da Alícia. E já pegando o gancho da Alícia, a Alícia falou com o Black o seguinte, sobre a hora do Faro, ela falou com o Black, que não gostou do jeito que ele falou. Ela falou assim, nossa amigo, você foi meio grosso com a Jenny hoje, né, na hora do Faro, porque chamou ela de cancelada. Aí ele falou, o problema é seu, a opinião é sua, e claro, a Kali defendeu o macho dela, dizendo que ele é sempre coerente com o que ele fala. Mas eu entendi o Black aí, nesse ponto eu entendi o Black, por quê? Porque ele falou o seguinte, porque ele viu as plaquinhas e falou, a pessoa me deu maldoso, cruel, desonesto, hipócrita, e você quer que eu fale o quê? Então eu entendi o cancelado aí nesse momento. Mas o babado mesmo ficou com a prova de amor da Kali pro Black, né? Porque o Shai tava pau da vida lá, porque o Lucas chamou ele de filho da, né? Gente, isso não tem nada a ver com mãe, meu Deus, vocês têm que parar com isso. Mas enfim, ele ficou chateado, falou que vai votar no Lucas, ele já ia colocar no Lucas. E aí o Black falou, será que isso não vai dar uma comoção, colocar o casal? Mas depois ele falou assim, não, mas isso vai dividir o voto e vai ser legal colocar os dois. E aí ele falou com a Kali, né, a grande prova de amor, se ela votaria no Lucas ou na Jaque. Ela falou que no Lucas ela não votaria agora, mas que na Jaque sim tá aí. Vai o Lucas, né, pelo Shai, se nada mudar. A Jaque deve ir pela casa, inclusive com o voto da Kali. Aí vem a puxada de Baia e depois o resto é um que dependendo pode ser o André, tá? E é isso, beijos do coração. Volto com o Rancho do Fazendeiro daqui a pouco conversando com vocês pra falar mais coisas. Que eles vão falar mais ali sobre o jogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.